E agora nós vamos passar para o rito próprio do sacramento do matrimônio, caros noivos Vitor e Jaqueline, viestes a esta igreja, para que na presença do sacerdote e de toda a comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio, seja marcada por Cristo como um sinal sagrado, olha que bonito, Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, e já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida, e possais assumir todos os deveres do matrimônio, Por isso eu vos pergunto, Vitor e Jaqueline, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim! 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 Amém! Só que as suas cuxas de Amém! não i'll be by you saw through it all O que é isso? O homem na camisa é outro. 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 O homem na camisa é outro.